Posso descobrir o que te levou a compor outras canções? Por exemplo, Assim Caminha a Humanidade, Para Pedestres? Não, aquilo é um recado, não te quero mais, não mais, nunca mais. Tempos Modernos, uma homenagem à pior novela da Rede Globo. Não, as pessoas sempre me perguntam, vem cá, quando vem esse futuro melhor que você diz que vem na canção? Eu falo que está por cima do muro de hipocrisia, enquanto isso não for vencido, vamos continuar na busca. E é tão atual, não é? Não para de ser atual, infelizmente. E isso eu faço com você para recém-casados? Toda vez que eu falo isso é verdade. Na hora que eu estou falando é verdade, só faço com você. Eu sou bem dedicado, eu sou de natureza monogâmica. Eu também. É, de natureza monogâmica. Mas a natureza aí tem uma tempestade. Agora, por isso, essa história agora de feat, a gente é, onde você escolhe, por exemplo, fazer um feat com alguém. Ah, feat, sei. Ah, desculpa, pronúncia meio ruim. Feat? Não, achei que feat era... Quais as pessoas hoje em dia que você escolheria para fazer essas parcerias musicais? Ah, no Pra Sempre, no meu disco novo, tem uma parceria com o Terno, que é um feat com... Ah, eu amo o Terno. Pois é, é tão lindo o disco novo deles também. Como nós somos bastante babacas, a gente pensou em parcerias, feat que você poderia fazer. Só uma forma de amor. Lulu Santos, feat, família tradicional brasileira. Não rolava. Troncos modernos. Músicas de Lulu, feat, Lucas Lucco para embalar seu crossfit. Eu e MD, MD e eu. Lulu Santos, feat, Alok para fritar na rave. O penúltimo romântico, Lulu Santos, feat, Fábio Júnior. E Lulu, 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 Lulu... Lulu Santos, feat, David, Brasil. Agora, mudando para algo completamente diferente. Você ainda fica nervoso, por exemplo, antes de um show? Eu fico... Me bate uma responsabilidade. Eu fico nervoso antes de entrar em cena para conversar com você. Eu quero que saia tudo bem. Pois é. Ai, meu Deus. Maravilhoso. Ih, está com uma aliançona bonita. É verdade. Sabe que Rafa pediu um casamento há dois anos e nunca mais estou com o assunto. Você se arrepende de alguma coisa que você fez? Alguma coisa eu faria de novo ou faria diferente? Ah, tanta coisa, mas não adianta nada pensar assim também. Mas você pode dizer, então, que sim só para puxar um quadro? Eu acho que eu teria segurado mais a língua para quando falar, falar mais acertadamente. E é isso que faremos agora. Mas teve vezes que eu falei exatamente o que eu queria, na hora que eu queria, do jeito que eu queria. Então, talvez você faça isso agora ou talvez entre em contradição no quadro Contradiga-se. Lulu, eu vou te fazer perguntas e toda vez que eu tocar essa campainha, você precisa mudar de opinião. Você gosta de sertanejo? É, a companhia do Michel Teló me fez ter um interesse. Eu fui assistir o Bem Sertanejo, que é o espetáculo dele, e tive uma compreensão da importância da música sertaneja para a alma brasileira que eu não tinha antes. E eu detestei, do início ao fim, 60 músicas daquela, eu não aguentava mais, eu falei, sem sertanejo. Então, foi uma experiência transcendental, eu realmente não podia deixar transcorrer mais um segundo, eu queria sair correndo, mas não podia, porque estava aquela atua gente me olhando e eu dizendo, nossa, que coisa pura. Você gosta, por exemplo, quando fazem versões covers das suas músicas? Eu gosto. Porra, mas cada cover, se você ouvisse o que eu ouço, são coisas sublimes, sabe? Me tocam o coração, me enchem de uma puta, de uma raiva, como é que esse indivíduo? Todos os jurados de The Voice. Eu sou bom disso, hein? Você é maravilhoso. A gente vai fazer um programa inteiro, um especial só disso. Contradição, é comigo mesmo. Todos os jurados de The Voice são melhores que os convidados? De jeito nenhum. Tá. O programa é sobre os candidatos, a gente está ali, porque a gente não está nem aí. A gente quer ganhar aquele tutu e ir embora logo, quando mais tempo a gente fica, mais a gente aprende. É impressionante como a juventude e a vontade de mandar tudo para as fadas. Se não acontecer nada com você, você vai ganhar o programa e ninguém vai lembrar de você no ano seguinte. Obrigado. 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 Obrigado.